Por que sofro tanto por esta mulher? Não sei o que ela fez, transformou-me a sua presa Olha só como estou, olha só como estou, olha só Eu não era assim quando minha mãe me nasceu O coração não tinha má cura, não tinha dor Agora estou a sofrer por esta mulher O teu coração me dói Olha só como estou, olha só como estou Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Por culpa do coração, o corpo sofro quase vai morrer Por culpa do coração, o amor quer matar mais uma presa Olha só como estou, olha só como estou Olha só Ela me põe na varina Ela me põe na quizomba Ela me põe na vaiona Ela me põe na varina Ela me põe na quizomba